E aí galera, beleza? Pessoal no vídeo de hoje, trago pra vocês as imagens da revista VJump mostrando o Broly de Dragon Ball Super em Dragon Ball FighterZ e imagens do Vegito e Gohan jogáveis em Dragon Ball Z Kakarot. A imagem da Android 21 em Xenoverse 2 ainda não foi divulgada, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo. Assim que for disponibilizada, eu trago aqui no canal. Começando com o Broly de Dragon Ball Super, a gente pode ver que o Broly vai começar na forma Fúria, pela arte do personagem. E também a gente consegue ver uma imagem do Broly já dentro do jogo, possivelmente uma animação de intro ou até mesmo algum ataque. Na próxima imagem, vemos alguns detalhes já do Broly, que ele também vai ser um personagem do tipo pesado e também uma de suas habilidades que possivelmente deve ser o seu level 1, que é uma habilidade que ele utiliza logo no momento que ele se transforma em Super Saiyajin no filme. Uma coisa que não dá pra ver direito nessa imagem é se ele está na forma Super Saiyajin ou não, utilizando esse ataque. Dá uma impressão que realmente é o Super Saiyajin, pelo cabelo está com uma coloração mais clara, mas aí não sei se dá pra utilizar como transformação. Porque em relação à transformação, é revelado no seu level 3. O level 3, como eu já falei, é o rugido gigante do Broly, e ele tem uma habilidade similar ao do Frieza. O que acontece é o seguinte, quando você utiliza o rugido gigante, a armadura do Broly vai quebrar, ele se transforma no Super Saiyajin em Full Power e ele dispara uma rajada de ki da sua boca. O interessante é que o que acontece? Por um pequeno tempo, o Broly vai ficar nessa forma Full Power, temporária, igual ao Golden Frieza, e depois ele retorna à forma Fúria, como a gente pode ver na última imagem dele. O interessante é que a armadura, ela também não volta, então em combate ele já fica sem armadura. Aquele detalhe que eu cheguei a comentar, que o Broly ficava mais forte quando a armadura quebrasse, no fim foi um engano, foi um erro de tradução, então desculpem pelo erro. E eu consertei em um comentário fixo pra vocês no vídeo de ontem. Na minha opinião, pelo que eu olhei aqui, eu gostei bastante. Achei legal ter incluído novamente a transformação, e achei legal esse sistema de mudança de traje, algo que o Fighters nunca trabalhou, então eu gostei bastante disso. Só deu pra sentir um pouco que eles reciclaram um pouco o modelo do Broly, em questão da sua musculatura, principalmente na sua forma Full Power, mas isso já é uma coisa meio óbvia, né? Não tem muito como escapar. Mas pelo menos o primeiro ataque que eu tô vendo aqui do Broly, embaixo, ele na forma Fúria, ele tem uma animação bem similar ao do Broly do Z. Talvez eles possam reutilizar alguma animação, mas ao meu ver, o alcance desse Broly tá um pouco menor do que o Broly do Z. E agora, indo para o Dragon Ball Z Kakaroto, vamos olhar algumas imagens apresentando o Vegito, o Gohan adulto, o Kid Buu e também o Goku Super Saiyajin 3, aparentemente. Nessa primeira imagem, você consegue ver aí uma cena do momento que o Goku e o Vegito se fundem, e também uma imagem destaque do Vegito na forma de Super Saiyajin. Não chegou a revelar ele na forma base, mas é bem provável que ele apareça. Depois temos uma imagem do Gohan em combate, como a gente pode ver, tá na forma mística. A imagem que mostrou ele com esse traje, no minigame do Baseball, dava pra reparar que ele tava na forma base. Fica um pouco difícil de ver, mas dá pra perceber que ele tá lutando contra o Super Buu. Devido à qualidade da imagem, não dá pra ver muito bem. E logo embaixo, uma imagem do Gohan fazendo uma Zenko. Outra imagem interessante voltada ao Gohan, é a cena que eu tinha comentado ontem, quando o Gohan vai tentar atirar a espada Z. A gente consegue ver o Gohan com o traje de Kaioshin em direção à espada Z. Só ainda não dá pra saber se eles vão aplicar isso com uma cutscene apenas, que é o que aparenta, de acordo com a descrição da revista. Mas também poderiam aplicar um minigame pra tentar atirar essa espada, seria bem interessante. Claro que isso é uma opinião minha. Também temos algumas imagens do Kid Buu, que obviamente ele será o boss final do Arco Buu. A gente consegue ver uma imagem do Kid Buu em combate. Uma outra imagem já do seu ataque clássico, que ele utiliza pra explodir a terra. E aí começa a ficar mais interessante. Tem mais duas últimas imagens que não foram comentadas anteriormente, mas essa em específico, mostrando o combate do Kid Buu contra o Goku. A gente consegue reparar que o Goku está na forma de Super Saiyajin 3. Dá pra reparar por conta do seu cabelão, mas claro que devido à qualidade da imagem, fica um pouco ruim. Mas o que mata com certeza é a imagem seguinte, já mostrando o combate entre eles. E dá pra perceber um volume do seu cabelo, maior que o normal, de um Super Saiyajin. Mas essas foram as imagens que foram reveladas. Provavelmente a Bandai, daqui a alguns dias, vai mostrar essas imagens de uma melhor qualidade. E também vamos aguardar a imagem da Android 21 em Xenoverse 2. Então comenta aí pessoal sobre o que vocês acharam dessas informações do Broly DBS em Fighters, do Vegito, do Gohan Adulto e do Goku Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Z e Kakaroto. Deixem um like, se inscrevam no canal se você não estiver inscrito. Me sigam nas minhas redes sociais e nos servidores dos cortes. Só no vídeo, esse pessoal valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho